E a nossa equipe foi acompanhar os bastidores de um circo para saber o que acontece antes de cada espetáculo. Nosso repórter também aproveitou para bater um papo com o palhaço Nervozinho que já faz sucesso em todo o Brasil. Uma arte que surgiu por volta de 1768 e ganhou o mundo desde o seu início na Inglaterra, mais precisamente em Londres. O circo Articense tomou conta de vários países do mundo todo. Aqui no Brasil não é diferente. Na Paraíba, ela se tornou um meio de sustento para muitas famílias que ganham o mundo afora levando a arte, arrancando sorrisos. É o seu carreiro, o nosso Malavariza! Acontece que hoje, não. Hoje não. Hoje a gente não começa com Malavariza, a gente começa com sua história e falando também sobre a história desse circo, o circo milênio do palhaço Nervozinho. Sou eu mesmo! E é claro, você aí da Rede B vai acompanhar tudo isso de perto. O que está por trás de tudo isso? Você, aqui, nesse primeiro momento, é o palhaço Nervozinho. Exatamente. Eu sou palhaço Nervozinho, né? Na hora do espetáculo, aqui nas atrações. Mas fora do picadeiro, eu sou o Roberto Júnior. Já sou quarto na família Paiva, família Cercense. Já nasci, me criei em circo. Meu pai, meus avós, tudo é família tradicional de circo. Já tenho filhas que se apresentam no espetáculo. E essa é a nossa vida. Fora do espetáculo, fora do picadeiro, no nosso dia a dia, eu sou... Aqui é mecânico, é eletricista, é bombeiro. A gente tem que fazer de tudo no circo. A melhor coisa que tem pra gente, inclusive pro palhaço, a maior recompensa é ver o público rir. Então, essa hora é a hora que a gente se sente à vontade mesmo. A gente esquece todos os problemas, esquece tudo e se transforma nos artistas de verdade mesmo. Onde foi que começou essa história? Eu sei que não começou aqui em João Pessoa, não, né? Foi lá no interior? Isso, isso. O começo foi na cidade do interior, né? São João do Rio do Peixe. Que antigamente se chamava Antenor Navarro, né? Começou com meus avós, começaram o circo. Lá na década de 50, já veio, 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 veio meu pai e assumiu o circo, né? E hoje em dia, meu pai aqui é o proprietário do circo. E a gente tá tomando conta, a gente bota pra frente. Vai passando de geração em geração, né? Eu já tô aqui, já vou cuidando de algumas coisas, já tô me apresentando. Tem minhas filhas que também estão vindo no mesmo caminho. E é aquela coisa, né? A gente é família pai, família circense. O nosso foco é o circo. Mas no picadeiro, as dificuldades somem. A alegria aparece. Como a mágica do sorriso de cada criança, que aqui descobre um mundo novo. É por isso que o show não pode parar. Forção e Pérez! Forção e Pérez!